Desce por aí ó Desce por aí ó Desce por aí ó Desce por aí ó Desce por aí a cabeça aqui ó Fia a cabeça Vai Primeiro tem que ser o outro braço meu amor Primeiro tem que ser o outro braço meu amor Primeiro que passa Não, aí Angélica É assim amor A mãe não sabe nem se não se fugir aqui do Aí agora você passa de ladinho Vai É assim você passa vai Vem, vem agora agora vem Só passar meu amor Aí EAndr Viu A mamãe que Que ensinou ela a descer